E aí galera, eu sou o Manifá quando eu sou de jogos. Onde a gente tá? Só falta o Enzo. Enzo, Altair. Meus saudades. Dá pra ver o Maracanã ali. Ele aqui, né? Será que dá pra ir nesse estádio? Acho que não sei. Você é o Crane, certo? Sim. Sou eu. Eu sou o Michael. Troy tá te esperando na nossa base. Bom te ver entre nós, Crane. Ó o Michael aqui. E aí, Michael, beleza? Michael tá na Bahia nesse exato momento. É mesmo? É, ele tá me mandando foto das chicas de lá. Das que? Das chicas. Chicas. É, tem várias gringos lá. Crane! É um prazer, cara. Sou o Seven. Se precisar de algo técnico, eu tô aqui pra isso. Eu quase achei um jeito de romper o bloqueio de comunicação. Vamos lá. Fala oi pra Troy. É, eu sou o Kyle Crane. É bom juntar uma imagem à voz. Você procura por Jade Aldemir, não é? É, é. Você a viu? Sabe onde ela tá? Jade, é Troy. Câmbio. Fala, Troy. Jade, é o Crane. Olha, eu sei que você tá indo até o Dr. Kenden, mas a clínica tá cercada por zumbis e pelos capangas do Ryze. Deixa eu te ajudar. Crane, fique longe de mim. Quando eu ouço a sua voz, tudo que eu vejo é o meu irmão. Por favor, me escuta, tá? O lance é que a GRM contratou, tá? Eu tinha que descobrir pra onde o Ryze enviou esse arquivo secreto, mas... Isso não importa mais porque o Ministério entrou em contato comigo. Jade, eles iam explodir a cidade, mas... Eu os convenci a esperar. Porque eles querem essa pesquisa que você tá levando. Precisamos dar um jeito de avisar que estamos com ela. Seu desgraçado. Seu desgraçado. Jade. Jade. Droga. Magoou. Crane, a última vez que eu falei com a Jade, ela estava na universidade. Fica ao leste daqui. Se o que disse... É mesmo verdade... Você precisa encontrá-la. Bora lá, então. Bora lá. Bora lá. Olha o Michael menino. Deixa eu ver. Caralho, Michael cheia das loirinhas, mano. Caralho. Tu viu isso aqui? A filha do Freddy Krueger. Eita porra. Caralho, avisa que é de susto, mano. Deixa eu filmar. Deixa eu filmar. Ela vai lá no Ratinho. Ela não deixa. Lembra quando o Ratinho só tinha bug de Freak Shop? Aham. Caralho. Essa época era louca. Catinha da hora. Crane, mais uma coisa. Deixa eu ver o que o cara quer. Eles estão lá há poucas semanas, mas já fizeram um belo estrago. Estão assaltando, atacando e aterrorizando os sobreviventes a qualquer momento. Mas que o Ratinho deu a eles ordens específicas de usar o máximo de brutalidade possível. Ele gosta de mostrar quem é o chefe. Eles têm boas defesas. Além do quartel-general, estão usando duas áreas para reunir suprimentos. Ouvi falar que eles já acumularam um saque considerável. Eu bem que preciso de uns suprimentos. Você nos faria um grande favor. Onde ficam essas áreas? Uma fica num prédio comercial, a outra numa estação de rádio. Acho que vou fazer uma visita. Não agora, né? É. É. Só para saber mesmo o que está rolando nas fofocas. Bora, qual que é a missão aí? Eu preciso ir lá na universidade. Ah, encontrar a mulher? É. Qual que eu vou? Eu vou nesse aqui ou nesse aqui? Porque esse aqui eu tenho que andar mais. Porra, esse daí é mais... Mais longe? É, mais longe. É, essa aí. Mas esse aqui não parece... Esse aqui parece espaço. Esse aqui não. Isso aí é perigoso, hein? É perigoso. Eu vou nesse aqui, vai. Vai que dá merda. É. Vambora. 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 Vem aí. Vambora pai, mãe. Tá porra, tem lá em cima. Eu sei, eu vi. Vou ajudar esse cara aqui. Poda se fosse. Aqui, olha aqui, olha aqui. Pera aí, pera aí. Aí, aí. Tô sentando ninguém. Só isso. Dá dinheiro. Só isso. É nóis. Mas agora, os filhos da puta estão mais fortes do que a boca. Ó a boca. Aff, essas pessoas ficam xingando. Por nada. Tomar no cu, viu? Nossa, você quer cair. Olá. Vamos, Leonor. Vamos, Leonor. Vamos, Leonor. Vamos, Leonor. Vamos embora, minha gente. Vamos, Leonor. Obrigado. Todo mundo tá dando curtidas, favoritos. Opa, valeu. Quem por onde manda eu? O pessoal que foi lá ver o meu canal do Canadá. Quer dizer, o pessoal já dá o joinha antes de ver o vídeo, né? É. Aí sim. Muita gente lá. Opa. E aí, beleza? Aquele... Aquele baixinho. Aquele coisinha. Você tá aqui? Quem é você? O que você quer? Ai, sem sinal da Jade. Droga. Só uma arma anjo. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Deixa eu negociar aqui e vender umas tretas. As tretas. Acho que não tem nada pra vender. É fazer negócio. É fazer negócio. O que você tem pra comprar? Faca militar. Taco. Aí, espada. Eu quero espada. Fala, vai. Ei, pode me ajudar? Eu procuro uma jovem. Cabelos escuros, baixinha, não leva desaforo. O nome dela é Jade Aldemir. Ah, sim. Ela esteve aqui. Por pouco você não a encontra. Ela esperou por um tempo com um bico enorme na cara. Então partiu. Puta que pariu. Por acaso ela disse pra um dia? Não. Mas você é Crane, né? Ela deixou isso pra você. Esse é Amir. Por que ela me deixaria essa? Bem, não sei dizer com certeza. Mas ela me pediu pra te dizer de novo não. Não sei o que isso pode significar. Já tá de rolezinho, hein? Posso perguntar mais uma coisa? Diga, você já usou um rifle? Se já usou, você deveria conhecer o nosso armeiro, Robert. Aquele cara consegue criar um morteiro com uma arma de brinquedo. Um silenciador seria mais útil, mas... Onde eu o encontro? Bem, esse é o problema. Faz tempo que ele não aparece na oficina. Procure no apartamento dele. Acho que eu vou fazer isso. Pega um silenciador. Isso é interessantíssimo. Fácil? Faz. Faz. Faz? Faz. Qual o apartamento de Hubert? Vamos ficar criança? E aí, gente? Vamos lá. Jade, é o Crane. Câmbio. Jade, você pode me ouvir? Nada. Troy, é o Crane. Câmbio. Crane. Eu já ia entrar em contato com você. Seve quebrou o bloqueio e... Eu acho que... P***. O cara caiu em cima do... Bateu o vento. O que eu tenho que ver? O que eu tô falando aí? O que eu tô falando aí? O que eu tô falando aí? É, eu tô falando depois de morto isso aí. Caralho. É bizarro. É estranho, bizarro. É. Mulher não para de falar, mulher. O que é agora? Onde que é o bagulho do Sniper lá? Não é do Sniper, é um silenciador. Não, é do silenciador. É... longe. Longe? Mais ou menos, mais ou menos. Partiu, partiu. Partiu que dá tempo. Ai, 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 ai. Pronto. É, eu devia... Continuar andando pelo... Teiado. É. Ó. Tô na zona segura inativa. Será que dá pra liberar aqui? É isso aqui? Acho que não, né? Lá em cima. Vai daqui, vai. Deixa eu pôr depois isso aqui. Pega 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 isso de cara. kobe isso. Points, né? Hohn? Points. Que? Points. Pontos. Opor a acima gente. Nossa! P*****. Tem um corredor. P***** é ele. Só que ele não venha correr atrás de mim. E agora, como é que eu pulo lá para o outro lado? Filho da puta, filho da puta! Nossa, caiu linda! Consegui prender? Manda pouca coisa! Vai cair! Caiu! Hum, eu não sei não, hein? Vamos tentar, né? Ai meu deus! Morrei, morrei, morri! Puta que pariu! Tinha que passar no pauzinho lá. Não, acho que no pauzinho ele não consegue andar por ali. Foda que eu tô sem área segura. Nossa! Pera aí. Nossa, onde que eu tô? Nossa, mãe! Nossa! Pera aí, preciso subir aqui, né? Pera lá. Pera lá. Jesus Cristo. Vai pra cá. Vamos nesse aqui. Esse aqui é lá em cima ainda. Tem um estádio ali, ó. Tem um telão ali, ó. Tem um telão ali, ó. Caralho! Peloco! Eita porra! Dá uma cilada! O que é isso, gente? Tá gordão, hein? Mandão! Peso na minha delícia. Eu não tô afim, né? Agora eu tô com medo de pular algum negócio. Tem vários caminhos, né? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Acho que tem corredores. Tô vendo que tem alguém falando. Mas ajude. Não vou ajudar porra nenhuma. Fala de seu cu. Queira a minha arma. Uh, caralho! Ah, eu tô no apartamento dele. Acho que é aqui, né? Não sei se é aqui embaixo, aqui em cima. Pra cima. Muito bem. Ó, trocando já. Tem um me seguindo já. Aqui? É nóis. Acho que sim. Interior. Tudo por um silenciador. Ó. Ó, o apartamento de robot. É aqui. Dá o silenciador aí, meu filho. Ó. Aqui eu posso dormir, que legal. Aqui eu posso dormir, que legal. Mata de aerosol. Gaze. Negócio de criança. Que isso? Obrigado. Caralho. Caralho. De novo. Ai meu Deus, que fofo. Que lindo. Também te amo. Sai do jardim, não. Eu devo estar aqui embaixo. O Rupert. Quem é você? Sou eu. Eita porra. O que diabo? É fã de Harry Potter. Tô procurando o Rupert. Não, não está. Você está procurando um armeiro que por acaso se chama Rupert? Tá bom, beleza. Eu quero discutir umas modificações nas armas. Trabalha pro Rise? Não. Bem, isso ajuda. Mas eu estou esperando que a minha esposa, Jasmine, volte. Antes disso, não possa sair. Faz tempo que ela saiu? Não, não muito. Então pode demorar até ela voltar. E essas crianças? Os pais delas? Mortos, espero. Todo dia eu morro de medo que um deles vá até a janela e veja a mãe ou o pai se arrastando pela rua. Não sei o que eu faria se isso acontecesse. O que disse a eles? Meias verdades. Que uma magia terrível tomou conta da cidade e que eu sou um mago do bem que pode protegê-los. É meio um jogo sem fim. A Jasmine faz isso melhor. Mas poxa, sou um armeiro. Por que estou nessa maluquice de histórias mágicas? Parece que você está indo bem. Não estou, não. Tem uma garota chamada Ayla. Ela é diabética, mas a insulina dela acabou faz um tempo e o açúcar no sangue está super alto. Ela está desidratada e exausta. Jasmine diz que se ela não tomar insulina logo, pode entrar em coma e morrer. E aqui estou eu, com um chapéu estúpido de mago e as crianças esperando que eu as cure com uma poção mágica. Talvez seja a hora de contar a verdade. Não existe mágica do bem. Somente a do mal. Relaxa, Rupert. Tem uma farmácia na cidade. Talvez eu ache insulina por lá. Sério? Cara, se você pudesse fazer isso, não sabe o quanto eu agradeceria. Tem um rádio aqui. Se a minha esposa voltar, devo ir pra casa por um tempo. Mas eu te aviso antes de partir. Tá ok. Tem que pegar a poção pra ela ajudar? Eu acho que sim. Pô, é difícil. Deixa eu ver se apareceu uma roupa. Não é aqui. Dá pra ter um pouco de bondade? Já dá um bagulho? Deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui. Joias, brucos, agroneu, mercenário, rei. Esgrima? Eu acho que tem que pegar lá mesmo. Apareceu nada aqui. Bora lá? Bora. Como é que é o T? Ele sumiu aqui a coisa. A missão. As missões. Nossa, poção de cura, não é? Insulina. Você vai receber mil. Médio. Acho que eu já fiz, deixa eu ver. Missões completas. Missões para a noite. Uber to o armeiro. Já peguei. Bom que se foda. Vambora? Vambora. Vambora. Como é que eu saio daqui nessa porra agora? Ali. Aranjo. Deve ter pegado já o negócio da arma. Mas quando eu for upar as coisas eu dei uma olhada direito. Cuidado. Cuidado. Dá uma olhada no nosso canal aí do Canadá. Da minha visita no Canadá. Fiquei um ano e dois meses lá. Trabalhando, estudando, fiz um monte de coisa. Altas aventuras e confusões. Tá pesada. Fui na cidade, uma das cidades mais frias do mundo. Peguei menos 30, menos 40. Tá certo? Certo. Falou. Falou.